Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Corrêa, capítulo 1, nas zonas inferiores, Máxima 1. Ungia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. De André Luiz. Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 5, item 19. A maioria dos que habitam o plano físico, tem por hábito deixar para segundo plano, o aspecto religioso da sua existência. De direcionar o seu esforço e seu trabalho individual, para o crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Deixando de adquirir novos conhecimentos, para o enobrecimento de seu caráter e de sua personalidade. Em nosso estágio evolutivo, infelizmente, o tempo que dedicamos a enriquecer nossa alma, seja qual for nossa religião, fica relegado a poucos momentos de nosso dia a dia, tornando-se apenas mais um item na nossa agenda social, quando deveria ser a bússola a guiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes durante nossa vida encarnada. Política, esporte, ciência, tecnologia, beleza física, sucesso profissional e financeiro, acabam por dominar e monopolizar todas as nossas energias, desviando nossa atenção dos verdadeiros valores da vida, os morais e espirituais, impedindo que nos voltemos para a busca de conhecer e entender o nosso destino perante a eternidade. E a importância de se atingir o bem coletivo para que a individualidade venha a aspirar sua ascensão na cadeia evolutiva, a aspirar novos desafios, novas tarefas, novos objetivos. Esse despertar para a religiosidade, geralmente, acaba ocorrendo nos momentos em que a dor e o sofrimento nos visitam. Este choque, causado pelo sofrimento, é constantemente utilizado por nossos mentores espirituais para que estanquemos os desatinos que estejamos cometendo, avaliando nosso proceder e encaminhando-nos para atitudes mais nobres e sadias. Estas intercessões, por parte dos protetores espirituais, são medidas extremas, tomadas quando fechamos todas as portas que dispomos para conquistarmos nossas vitórias espirituais, através do trabalho e do esforço para a realização positiva. Uma doença, um acidente, a perda de um ente querido, de um emprego, uma crise material, financeira, são ocorrências que visam abater o nosso orgulho e nos façam reconhecer humildemente a necessidade de nos voltarmos ao nosso Pai, passando a agir em prol do nosso crescimento espiritual, aprendendo assim a reavaliar as nossas atitudes, até então contrárias aos conceitos cristãos. Os sofrimentos que enfrentamos somente trazem benefícios quando não nos deixamos levar pela revolta ou pelo ódio, já que estes sentimentos nos fazem ignorar os apelos e os esforços de nossos mentores espirituais para a nossa reabilitação. E quando assim procedemos, acabamos por nos chafurdar ainda mais em nossos erros, diminuindo para o futuro as chances de um retorno menos traumático à espiritualidade. Feliz daquele que consegue despertar para o bem, para as tarefas cristãs, para a caridade, para o amor ao próximo, para o estudo e conhecimento doutrinário, enquanto atravessa momentos felizes e tranquilos de sua existência, dispensando a necessidade da dor e do sofrimento para se voltar para Deus, para compreender sua responsabilidade individual. Agindo desta forma, mesmo quando eles vierem visitá-lo, porque nenhum de nós deles está livre, haja visto que o próprio Cristo os teve como companheiros de jornada, que saiba enfrentá-los com fé e esperança de um futuro melhor, com a consciência que o bem é o único caminho, por mais difícil que este se faça, para evoluir como parte integrante da criação divina. sorrisse com fé e esperança, Amém.